A Justiça do Trabalho do Ceará pode fazer um acordo durante as audiências de conciliação. Nós estamos recebendo do estúdio o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, o desembargador Antônio Parente, para falar mais sobre esse assunto. Bom dia, desembargador. Seja bem-vindo ao Panorama. Bom dia, senhores. Bom dia. Mas eu não sou o presidente do tribunal, não. Sou o coordenador do Centro de Conciliação de Disputas Judiciais. Pronto, correção feita. Correção feita. Desembargador, a gente queria saber, então, como funcionam esses mutirões que já começaram, mas aí houve a pandemia e aí ficou um pouco obscuro, né? Então, como é que as pessoas, os trabalhadores, podem ter acesso a ele? Pois é, apesar da pandemia, porque anualmente nós fazemos uma semana de conciliação presencial, mas em virtude desse momento atual, a gente continua fazendo virtualmente. E todo dia nós fazemos. Essa semana era só para dar um, vamos dizer, um marketing maior, uma atenção maior ao tema. Mas, nada obstante, todas as varas do trabalho fazem. Tem esse centro de conciliação também para incentivar que as pessoas façam conciliação. E é um trabalho rotineiro. Nós estamos a pleno vapor. Certo. Como é que as pessoas fazem? Para ter acesso? Para participar? A pessoa, se tiver um processo na justiça do trabalho, manifesta o desejo lá na vara ou então lá no tribunal, né? Acesse o site do tribunal, tem os telefones do tribunal. Então, e a qualquer momento. Nós estamos lá disponíveis para a pessoa que queira conciliar que tenha processo na justiça. E aqueles outros, que sejam extrajudiciais, ou seja, que não estão ainda ajuizados, da mesma forma, pode procurar o SEJUSC. Tem um endereço eletrônico, sejusc.trt7.jus.br. E o tribunal, né? É fácil encontrar o site do TRT do Ceará, Tribunal Regional do Trabalho. Tem lá todos os meios disponíveis. O mais difícil é a gente, a discussão em si, né? Do tema, para encontrar a solução. Mas o meio de chegar até o tribunal é muito fácil, o avara. Quais são os casos mais comuns, né? Que o TRT abrange, que chegam, né? Para serem resolvidos. É a impunidade, né? A gente fala muito da impunidade no âmbito do crime, mas existe muita impunidade na parte trabalhista. Às vezes não se paga hora extra, não se paga os direitos recesórios, não se deposita o fundo de garantia. E isso vem provocando, como desde há muito tempo, muitos processos. São direitos básicos dos trabalhadores, que às vezes não são pagos. E quando eles são despedidos, é esse momento que a Justiça do Trabalho é acionada. Infelizmente, né? Deveria ser durante o curso do processo. A gente sabe que tem a escolha de Sofia, né? Ou ficar empregado ou ver seus direitos serem desrespeitados. Tem essa questão, né, desembargador? Porque as pessoas, sendo empregadas ainda, elas têm receio. Elas têm medo de que essas denúncias cheguem lá e elas acabem sendo demitidas. Existe algum tipo de punição se a empresa fizer isso ou não? Até para encorajar mais o... Tem as punições, que já são as multas administrativas, pagar o direito em si. E se for uma prática recorrente, ela pode pagar uma indenização por dano moral coletivo. Porque não é só contra o trabalhador que está sendo atuado. É contra a sociedade. Às vezes é uma coisa que tem um caráter coletivo. Toda aquela comunidade ali da empresa, ou até os trabalhadores impotencial que queiram se empregar, né? Que possam sofrer uma espécie, por exemplo, de discriminação. Não se aceita por discriminação. É uma coisa que afeta os interesses da sociedade, né? Uma empresa que polui o meio ambiente do trabalho. Afeta todos aqueles trabalhadores que estão lá e aqueles potenciais trabalhadores que vêm se empregar. Então, e para resolver essa questão do temor, que você bem mencionou, Tem um sindicato na categoria. O sindicato, hoje, mais do que nunca, se prova a sua justificativa de existir. Tem um Ministério Público do Trabalho que pode agir sem esse receio de ser punido. Porque está fazendo, está levantando aquela questão ali, aquele descumprimento legal. Ontem a gente teve uma data bem simbólica. Foram três anos da reforma trabalhista. Durante esses três anos, o senhor vê algum tipo de irregularidade, alguma coisa que chegaram a vocês por conta dessa reforma? Em primeiro lugar, a reforma prometeu muito e não cumpriu nada. Ela prometeu geração de emprego. Não vemos. Eu vou excluir a pandemia. Em dois anos. Todos os estudos, as evidências, provam que não gerou os empregos. Que seriam até um número de 100 milhões. Pelo contrário, o desemprego está crescendo. Prometeu a formalização dos contratos de trabalho. Também não. A informalidade está campeando. Quem era empregado está indo para a informalidade. Antes da pandemia. A pandemia se acentuou. E a questão da retomada da economia. Essa promessa que ia atender ao empresariado também não se confirmou. Então, eu acho que foi uma reforma muito infeliz. que completou três anos e que prometeu demais e não cumpriu nem um pouco. Pelo contrário, ela está contribuindo. Por exemplo, a pessoa que era empregada criou uma figura estranha do autônomo sem ser autônomo. O empregado que só mudou de nome para ser autônomo. E com isso, escapulir, fugir do cumprimento da legislação trabalhista. Pessoas que não são cooperadas, são autodenominadas de cooperados. PJ, pessoa jurídica, pessoa não tem aquela condição de empresário, mas é obrigada a constituir uma empresa individual, às vezes, dentro da sua casa. É uma série de fraudes. Isso que campeia a impunidade no campo trabalhista. Que precisa ser combatida e a Justiça do Trabalho cumpriu seu papel. O Ministério Público e os sindicatos, com o apoio dos sindicatos. E as pessoas podem denunciar sem mostrar o rosto. O Ministério Público, o Ministério do Trabalho. Que, infelizmente, o Ministério do Trabalho está no Ministério da Economia. Ele é tão importante que ele precisa ter um apoio maior. É como tinha antigamente, desde Getúlio Vargas. E as pessoas, quando chegam nessas conciliações, diante de tantas fraudes como o senhor acabou de falar, elas acabam saindo, a maioria sai vitoriosa? Ainda existe aquela história de que o empregado acaba ganhando e não o empregador? Pois é, o empregado, ele sai perdendo. Falando sinceramente, porque, no acordo, ele tem que medir os prós e os contras. Ele abre mão de alguns direitos. Em nome do quê? Porque ele precisa para ontem. Porque é verbo alimentar. Ele se mantém. Ele não pode persistir muito com o processo, porque tem essa pressão econômica em cima dele. Ele acaba perdendo. Por exemplo, ele transigir sobre direitos acessórios, que é líquido e certo, que é um direito, e ele transigir sobre um direito que ele teria tranquilamente acesso, aí ele abre mão em nome. O processo vai demorar, cabe recurso e tudo mais, que leva a uma demora processual muito grande. E, às vezes, ele abre mão de alguns direitos. Então, essa ideia de que o trabalhador tem muita proteção da justiça do trabalho, não. Primeira coisa, só a juíza a ação quando está desempregado. Já é um... E prescreve, né, o que se chama de prescrição. Prescrição tem dois anos para reivindicar seus direitos. Passou de dois anos, aquilo fica perdido. Então, ele já entra perdendo. Se ele trabalhou três anos, quatro, cinco anos, dez anos, ele só vai ter direito a dois anos. E, como eu disse, como está desempregado. E aí tem a demora que conspira contra os interesses do trabalhador. Então, ele, ali, vamos dizer, está tentando receber uma coisa que era para ter recebido antes. E, infelizmente, não há essa cultura no Brasil do cumprimento da lei. Há uma cultura que eu vejo do descumprimento da lei. Por exemplo, é muito mais fácil você ver uma pessoa ser punida porque roubou um pão na padaria. Se ele sair da padaria com um pão dormindo, pega ladrão, pega ladrão. E, às vezes, o empresário dá aquela parte no campo trabalhista. E que precisa mudar. Não é assim que acontece em outros países. Se leva a sério o direito trabalhista. Aqui não, né? Por questões variadas de que o direito do trabalho tira a competitividade, que o direito do trabalho atrapalha a economia, que é uma ideologia. Isso não tem evidências empíricas. Pelo contrário. O Brasil não tem essa legislação rígida como se vende. Os grandes veículos de comunicação vendem. Mas não é bem assim. Tem estudos da OCDE, tem estudos da OIT, que evidencia que o Brasil não tem uma das legislações mais rígidas do mundo, não. E que nós não somos tão protetores, não. E se fosse, era em tese. Porque o que eu vejo na prática é, em total, a lei dizendo uma coisa e a prática revelando outra. Então, essas denúncias devem continuar. As conciliações podem ser feitas. Só para a gente encerrar, vamos reforçar quais são os horários que as pessoas devem procurar. Se esse mutirão está sendo permanente. Se vai perdurar mais um pouco por conta da pandemia. Pois é. Todo dia, eu até digo, tem mutirão. É só uma pessoa, se tiver processo judicial ou então extrajudicial, procurar o SEJUSC, procurar o Tribunal Regional do Trabalho, que vai ser encaminhado. E tem questões que eu gostaria aqui de mencionar, que são muito importantes para as empresas. A questão da cota da pessoa com necessidades especiais. O SEJUSC tem intervido nessa questão. A questão do egresso do sistema prisional. Porque tem uma cota legal para as empresas inserirem pessoas. O SEJUSC, que já cumpriram a pena. Para não haver uma prisão perpétua, uma pena perpétua. Então, essa pessoa vem para o mercado de trabalho. Porque, senão, as organizações criminais vão ter ele como um recruta eterno. Então, a gente tenta cumprir essa cota. A cota do menor aprendiz, que também, eu acho que combate o crime de uma forma indireta. Ao invés de a criança ir para o crime, dar uma perspectiva de uma profissão recebendo os direitos trabalhistas. Cumprir a cota legal. Porque tem lei. Nós temos, o que eu digo aqui, temos lei. O problema é a cultura do não cumprimento. Tem que se fazer cumprir. É. E a Justiça do Trabalho tem aplicado as multas, as sanções. E a gente, para não dizer que somos intransigentes, criamos essa alternativa da conciliação. E tem rendido bons frutos. Muitos acordos são feitos. Porque as pessoas precisam de um chamamento para cumprir a lei. Às vezes, a pessoa, se não for advertida, fica essa cultura. Mas, às vezes, quando a gente chama, resolve ali mesmo. Vale a pena essa tentativa conciliatória. Tá bom. Muito obrigado, desembargador, pela sua participação, pelas suas participações. Pelo seu espaço aí na sua corrida agenda para conversar com a gente. Obrigada. Bom dia. Obrigado também. Bom dia a você.